Patrícia Poeta surpreendeu seus seguidores e fãs ao comemorar seu aniversário de 48 anos. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa Encontro da TV Globo, exibiu toda sua beleza e boa forma ao compartilhar fotos de biquíni enquanto aproveitava uma praia na Bahia. Com uma mensagem de gratidão pelo novo ciclo de vida, Patrícia encantou o público. Nos comentários foi amplamente elogiada, recebendo mensagens como linda demais, muito gata e maravilhosa de seus admiradores. Tchau.